E tá muito diferente o Morumba hoje. E aqui galera, é a sede da Independiente. E a atmosfera é diferente, galera. Vê o jogo do Palmeiras com o mandante aqui no Morumbi, cê é louco. Olha isso aqui. Vem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A moral, se você não arrepia com música de torcida, assim estádio lotado, você é maluco! A estação São Paulo-Morumbi tá diferente hoje, hein? Tá diferente aí papai, vambora! Se liga na saída do metrô São Paulo-Morumbi. Isso aqui é a estação São Paulo-Morumbi, filho! Salve família, beleza! Estamos aqui na frente do Morumbi, vocês estão vendo que tá muito diferente o Morumbi hoje. Mas, Gonzi, voltou torcida adversária? Voltou clássico com torcida adversária? Não, hoje é Palmeiras e Santos, mando do Palmeiras aqui no Morumbi. Mas por quê, Gonzi? Porque as diretorias fizeram uma negociação. A diretoria do Palmeiras de São Paulo negociou porque hoje tá tendo show lá no Allianz Parque. Então eles negociaram, o Palmeiras vai mandar o jogo aqui no Morumbi hoje. E aí, em contrapartida, o São Paulo vai poder mandar um jogo também lá no Allianz Parque. Mas isso aí já deu muita treta, galera! E aqui, galera, é a sede da Independente. Torcida organizada de São Paulo, a maior torcida de São Paulo. E, ó, tá toda isolada ali por ser o jogo do Palmeiras. Então isso aqui é uma das primeiras já tretas que dão, ó. Torcida organizada aqui fechada, mas o que me estranha é que aqui tá aberto, a galera tá circulando numa boa aqui, ó. Aí, galera, aqui é a entrada de imprensa do Morumbi. Tudo diferente hoje, ó. O Palmeiras aqui é a zona mista, que é onde os jogadores passam depois pra dar entrevista na zona mista. Ó, que da hora. Isso aqui você só vê no canal do Gozzi, filho. Aí, aqui é por onde os busão chegam. Entrada do vestiário aqui. Do time da casa. Do time visitante. E aqui é a entrada pro campo, molecote. Vambora! Mais uma no Morumba. Opa, colete, vambora. Esqueci o colete, não, mas tá aqui na bolsa. Tá aqui na boa, vamos pegar o colete. Coletinho colocado agora, tô liberado. Bom trabalho pra nós, Deus abençoe. Vambora! Entrando no Morumba pro jogo do Palmeiras, moleque. Inédito! E logo na chegada lá, oferecendo pipoca. Mano, pode jogar. Ha! O quê? Morrendo de fome, não vou pegar? Tá brincando, é pipoquinha de graça na larica. Vambora! Já chegamos como? Aquecimento dos goleiros rolando aqui, ó, do Palmeiras. Vai vendo, ó. Rony. Que defesaça, cê é louco. Veiguinha. Ai, mamãozinho, hein Veiga. Gabriel Menino. Toma uma canhota. Aí, os jogadores do Santos finalizaram aquecimento agora. Tô indo pro vestiário, ó, o Marcos Leonardo ali. Tô indo pro vestiário, finalizando agora aquecimento do Santos. Palmeiras ainda tá ali, ó, Zé Rafael. Aí, fora. Próximo, Marcos Rocha. Hum, só tirou. Fone rústico. Toma! Ó o Ender, que ó o Ender, que ó o Ender. Ó o Ender. No meio da rua? Toma. Caralho, que canudo, cê é louco. Que atmosfera diferente, galera. Vê o jogo do Palmeiras como mandante aqui no Morumbi, cê é louco. Muita joga ainda aqui. A intrusa. Aqui é a sua casa, mas não hoje, né? Noi, mano. Aí, bom tempo que isso não acontece. Mas eu falei com a galera lá fora, os caras curtiram, velho. É. Porque, tipo, é meio saudosista. Porque aqui no Morumbi tinha muito jogo. Os anos 90, 50, 50. Era metade Corinthians, metade Palmeiras, metade Santos, enfim. Então, é meio que tipo, estamos lutando e vamos... Porra, não tem essa, tipo. Ah, quebrar a casa dos outros, não, velho. É isso que eu ia falar. Já tá na hora dos caras que conseguem desaparar, de brigar pra voltar a torcida rival. A gente precisa de torcida visitante em São Paulo. Isso é um teste pra gente, velho. Vamos fazer um negócio de boa, passa o futebol e depois vai voltar e tudo que a gente tem. É isso. Ela é pica. Segue ela, Gabi Martins. Esquece. Eu juro. Mas que da hora, galera. Juro. Ver a torcida do Palmeiras como mandante aqui é tipo, muito diferente. Eu nunca tinha visto. E tá sendo muito da hora, muito diferente. Complementando o que eu tava falando lá fora, galera. Que deu algumas tretas aí, esse acordo de Palmeiras e São Paulo. A primeira é que a torcida independente, a maior organizada de São Paulo, emitiu uma nota oficial dizendo ser totalmente contra esse acordo. E ainda na nota eles colocaram assim, ó. Lembrem-se de que a gente vai jogar lá também. Além do retorno. Eles falaram que querem que o Morumbi esteja impecável aqui depois do jogo do Palmeiras e Santos. Palmeiras e Santos entrando no Morumbi. E olha o clima do Morumbi. Bom, independente de emitir essa nota aí, por outro lado, o Conselho do Palmeiras já se reuniu pra vetar que o São Paulo joga como mandante lá no Ares. Bom, não sei o que vai dar toda essa treta aí. Só sei que eu achei da hora esse acordo, porque os clubes estão brigando principalmente pra que volte a ter torcida adversária, torcida rival nos clássicos aqui em São Paulo. Porque pra quem não sabe, o clima é clássico aqui em São Paulo igual esse de hoje. Só o time da Casa tem torcida. Então os clubes estão brigando pra que a torcida rival volte. E esse aqui é o primeiro passo, pô. O time rival no caso do Palmeiras mandando um jogo aqui no Morumbi Estatio de São Paulo. Hino Nacional do Morumbi como de costume da torcida do Palmeiras Cantando só com a Palavra Palmeiras. Música Música E quem falou que no Morumbi não vai ter madeirão da mancha? Histórico isso aqui hein galera, isso aqui é histórico Olha isso que loucura mano, que da hora tá vivendo isso aqui na moral Isso aqui pro futebol é muito da hora, pro futebol é muito louco Música 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 Nossa, não entendi nada do que aconteceu Mas quase jogou do Palmeiras Olha o João Paulo Ai 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 E a torcida já tá como no Morumbi Música 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 1 a 0 Palmeiras do Morumbi 1 a 0 Palmeiras do Morumbi 1 a 0 Palmeiras do Morumbi Música Música Caraca 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 1 a 0 Palmeiras no Morumbi, moleque Vai segurando Ô camarote, como é que tá? É louco 1 a 0 Palmeiras, Murilo Quando eu moro aqui, nós da vida Eu tô falando, é na moral dele Eu tô correndo, filho Cai no mundo aqui, ó, a câmera já tá saindo Chuva Mas nós estamos aqui pra gravar pra você, rapaziada A torcida do Palmeiras estrear o copo no Morumbi Chuva na cabeça Olha, já é tudo coberto Morumbi não tem nada aqui no anel de cima É chuva na cabeça, bebê Vambora Na visão do Veiga, olha que da hora essa imagem, mano Visão do Bambirê, toma Toma, olha o gandula, olha o gandula E lá vem o Bandeirão de novo Mais 7 minutos de acréscimo, moleque É pique Copa do Mundo, eu gosto assim Nossa senhora, que jogadaça do Hendrick, velho Que jogada do Hendrick Miss Bandeira Agora é gol Agora foi, galera Bandeira é muito ruim Agora eu acho que foi gol antes Vamos ver no nosso VAR Eu achei que foi gol antes Era o primeiro lance Vamos ver no VAR depois Money Rústico Eu achei que foi gol no primeiro lance já, editor Bota replay em câmera lenta aí Esse aqui tá falando que foi gol no primeiro lance Cara, não, não, eu não xinguei a Ed Agora eu vou xingar o Bandeira Vai tomar no cu, seu Bandeira Olha, a gente tava na linha aqui, certinho, galera Na linha do Bandeira aqui E pra mim foi gol no primeiro lance já Vamos ver no VAR aí, coloca o replay E família, quem assiste os vídeos do Gozi sabe Que a Independente Organizada do São Paulo Nos Jogos do São Paulo fica ali, ó E uma das tredas que teve é que eles vetaram a mancha Que é a Organizada do Palmeiras de ficar no mesmo setor, entendeu? Então foi vendido, ingresso normal Só que, ó, tem torcedor normal lá Onde ficar independente E a mancha que é a Organizada do Palmeiras Que é aqui do outro lado, ó Tretinha entre as organizadas, hein? Só que mais uma vez eu vou falar Apesar dessas tretinhas que tem entre organizadas Isso aqui é uma ideia muito da hora, galera É o primeiro passo pra que a gente volte a ter a torcida rival Nos clássicos aqui em São Paulo Que é um negócio que eu acho muito da hora Sério, um clássico só com uma torcida É legal, mas quando tinha a torcida rival Era muito mais da hora Então, que as tortidas se conscientizem Que, tipo, briga não vai levar nada Que briga não vai levar nada Isso aqui é um primeiro teste Pra que voltem as tortidas rival Nos clássicos aqui em São Paulo Que ia ser muito da hora Eu dei uma olhada aqui, galera Que eu tô meio duro Que eu não podia ficar aqui onde eu tô Porque muito perto do campo Eu tenho que dar uma voltada Tenho que dar uma recuada Nossa, cara, ensaiado na visão do jogador E aí Ai, ai, ai. Nossa senhora, festival de chance perdido no Palmeiras. Saindo o Hendrick e o Gabriel Menino para entrar o Giovanni e o Jailson no Palmeiras. 3 a 0, 3 a 0 virou baile, virou baile. Virou baile, virou passeio. 3 a 0 Palmeiras no Morumba. Entrou agora e já brocou. Acabou de entrar Giovanni. Morumbi fumegando com o Palmeiras. Na moral, olha que coisa mais linda o Morumbi, velho. Que a torcida do Palmeiras está fazendo. Olha que da hora, velho. Cê é louco, que pica, pica. 25 minutos no segundo tempo. Giovanni, Palmeiras 3 a 0. O que foi is anio? Vitale, garni um pouco! Vitale, garni um pouco! Vitale, garni um pouco! Vitale, garni um pouco! Vitale do Brasil con carrots e x förön Первon amost closed i dag! Música Música E agora que eu vi galera, que o símbolo de São Paulo ali também está todo cercado Música Na moral, se você não arrepia com música de torcida assim, estádio lotado, você é maluco! E aqui no Morumbi, todos os portões ali de acesso à arquibancada tem o nome de um ídolo, então 9, Palinha Aqui 10, Raí, ali ó, tem 11 Cafu, só que aqui no meio a torcida do Palmeiras tampou Aqui e aqui no meio da mancha também, ó E quase 50 mil pessoas, 50 mil palmeirenses no Morumbi hoje Olha lá, olha lá, olha lá Gol do Santos Gol do Santos, Santos 3x1, é Palmeiras 3x1 Torcida do Palmeiras cantando aqui depois do gol Veja como é o Santos é freguês desde a era do Pelé E acabou, Palmeiras como mandante no Morumbi, Palmeiras 3, Santos 1 E a gente estava aqui de novo dentro do campo mostrando tudo para vocês, molecote Então espero muito que vocês tenham gostado, porque é um vídeo histórico, na moral É um vídeo histórico, tomara que gere muitos frutos aí de passos de estádios Que respeitam a torcida adversária e que voltem as torcidas rivais nos clássicos de futebol de São Paulo Fechou? Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, moleque Que ajuda demais o Gozi também, se inscreve no canal, ativa o sininho E não esquece de me seguir no Instagram, moleque Que está aparecendo aqui embaixo, arroba o MatheusGonzinho Que eu vou começar a fazer sorteio de camiseta, de time, de um monte de coisa E além disso, você consegue ver meus stories ao vivo, ó Direto aqui do Morumbi, por quê? Porque você está vendo esse vídeo que saiu meio-dia, certo? Só que o jogo foi ontem às 6h30 Então se você me seguir no Instagram, que está aparecendo aqui embaixo, arroba o MatheusGonzinho Você consegue ver meus stories ao vivo que eu posto durante o jogo Fechou? Tamo junto, até a próxima É Gozi Neles nos estádios!